Boa tarde, o Governo entregou hoje o seu programa que, como ouvimos aqui pela boca do próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é em 99,5% equivalente ao que foi o programa do PS nas últimas eleições. Ora, isso é fazer de conta que entre 30 de janeiro e 1 de abril não aconteceu nada, entre 30 de janeiro e 1 de abril o mundo mudou e mudou radicalmente. O Governo parece acreditar que é uma mudança conjuntural e que o facto de ter uma maioria absoluta lhe permitirá ir fazendo aquilo em que claramente tem bastante competência que é o navegar à vista. O LIVRE acredita que é uma mudança estrutural e que é uma mudança estrutural que implica uma outra visão e um outro rasgo de políticas públicas. Não se trata, por exemplo, só de desmamar a economia europeia dos combustíveis fósseis de origem russa, trata-se de fazer a transição da economia europeia e da portuguesa dos combustíveis fósseis, ponto. Não se trata apenas de tentar reagir perante uma contração da economia, trata-se de transformar o modelo económico português e de aproveitar o facto de termos de combater a crise ecológica para combater também a crise social. Damos um exemplo, o LIVRE apresentou nesta Assembleia da República o programa 3Cs, Casa, Conforto e Clima e, portanto, um plano de investimentos públicos para renovar as nossas casas, para as isolar, as refrigerar e aquecer sustentavelmente. Hoje em dia sabemos que os painéis solares, que as bombas de calor são, além de um fator que pode contribuir para a dignidade e para o conforto das pessoas em sua casa, são também instrumentos da soberania energética europeia em relação aos combustíveis fósseis russos e de outras partes do mundo. O Governo tem para este tipo de projetos 600 milhões para os 4 anos da legislatura. O LIVRE considera que os 1.500 milhões adicionais do PRR, da parte dinâmica do PRR, devem ser empregues nesse programa para podermos, de uma vez por todas, resolver um problema que outros países ocidentais já resolveram há bastante tempo e que em Portugal continua, ainda esta semana de novo, a causar vítimas quando há gente que tenta aquecer as suas casas utilizando métodos inseguros. Outros dois exemplos, o salário mínimo continua com os mesmos objetivos de aumento quando a inflação está a aumentar e, portanto, o salário mínimo não vai acompanhar o aumento da inflação. O objetivo de chegarmos aos 1.000 euros no fim da legislatura que o LIVRE propõe continua a ser um objetivo cada vez mais necessário, uma vez que a inflação pode ser transitória, mas já está a comer a capacidade de compra dos portugueses. O aumento na habitação pública de 2 para 5%, o LIVRE defende 10%. Mas tudo isto vai para lá de meras metas, nas quais achamos que às vezes há boa vontade, que às vezes elas vão na direção certa, não têm nem a velocidade nem a amplitude requerida. Trata-se de ter uma maneira diferente de olhar para o país e para o seu futuro. Ouvimos PSD e PS, ambos lamentarem que Portugal anda a precisar de recuperar caminho em relação à convergência com a média da União Europeia. O que o LIVRE tem dito é que isso não chega. Portugal não pode jogar para o empate, porque tal como a seleção, quando Portugal joga para o empate, Portugal perde. Portugal tem de se converter numa economia de vanguarda dentro da União Europeia. Temos o potencial para isso na nossa força de trabalho, que vai ser finalmente nos próximos 10 ou 20 anos, ter níveis educacionais tão altos como o resto da União Europeia. Temos o potencial para isso nas nossas condições naturais, na biodiversidade que temos, na nossa posição estratégica e não se vê da parte dos dois maiores partidos esse rasgo e, para dizer-lo francamente, nenhum outro. Basicamente há vários partidos, mas há sempre só a mesma meta. O LIVRE propõe um novo modelo de desenvolvimento para Portugal, assente na economia do conhecimento e da descarbonização e essa verdadeiramente é a que permitirá salários mais altos, serviços públicos de excelente qualidade e uma economia mais dinâmica, mais atrativa e mais inclusiva para o nosso país. Muito obrigado.